Hummm, tá preparado? Tá preparada? Pois é, você passou a vida inteira curtindo SBT, os programas de Silvio Santos, as novelas mexicanas. Nos últimos anos, aprendeu a curtir também as filhas do apresentador e toda a sua família. Pois é, mas segundo jornalistas que trabalham com TV, fofoca no Brasil, tem uma grande bomba pra acontecer já no início de 2023. Como assim? Como assim? Como assim? Pois é, existe um interesse muito grande de Silvio Santos de se desfazer do SBT. Anos atrás, ele pediu 2 bilhões a Sony pra entregar o SBT e partir pra descansar lá em Orlando. Bom, após a derrota de Bolsonaro nas últimas eleições, parece que Silvio Santos pode rever essa ideia de 2 bilhões e em 2023 ele vender o canal. No final, agora de 2022, ele mandou parar todas as gravações, dá férias pra todo mundo. Em janeiro, somente reprises no entretenimento do SBT no ar. Isso mesmo, tudo que você já viu. Depois de janeiro, Deus é quem sabe o que é que vai acontecer no SBT. Se Silvio Santos não receber uma proposta muito boa, pode ser que o canal ainda continue no ar e existindo por muito tempo. Se ele receber uma proposta boa, eu tô achando que ele vai abandonar o Brasil, morar em Orlando de vez aos seus 92 anos de idade com toda a sua família. E aí, gostou ou não gostou? Curte, comenta, compartilha, se inscreve agora no canal e participe dessa polêmica. É o fim do SBT, sim ou não? Bloco social, tchau, tchau!